Mais velha. Eu tenho sete e meia. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E curtindo a vida. Torcedora da portuguesa, dona Manoelita não perde um jogo, faz yoga e viaja. Como viaja. Fui pra Grécia, fui pra Paris, fui pra Londres. Na década de 1940, a maior parte dos brasileiros não chegavam aos 50 anos. Nos anos 80, a expectativa de vida evoluiu. Agora, em 2009, chegamos aos 73 anos. Dez a mais do que há 30 anos. Não pensei que eu chegasse a 81 anos. Eu nasci em 29. Araceles alcançou uma meta ainda longe da nossa. A média de vida do brasileiro só deve chegar perto dos 81 anos em 2050. Quem já chegou lá foi o Japão, que tem a maior longevidade do mundo. O brasileiro vive mais à medida que tem acesso a remédios, atendimento em hospitais, vacinação e saneamento básico. Por outro lado, o país passa a encarar desafios parecidos com os das nações desenvolvidas. Como a população mais velha, o governo vai precisar gastar mais dinheiro com aposentadorias e tratamentos de saúde. É preciso políticas hoje pra adequar as receitas que o governo obtém de política previdenciária com as despesas que vão ser cada vez maiores. O que também é bastante oneroso pro Estado, é bastante caro, são as políticas ligadas à saúde. Viver muito e bem. Eu queria viver bastante, mas uma vida saudável. Não adianta a gente viver muito e doente.